Olá pessoal, tudo bem? Tudo certinho? Aqui é o Felipe, tudo tranquilo? Eu tenho um anúncio bem legal para te dar agora, que é, a gente acabou de lançar um novo ebook gratuito chamado Interiores Sustentáveis. Então se você procura utilizar estratégias para melhorar a qualidade do ar, dos seus espaços, integrar a natureza nos seus projetos, você melhorar o conforto térmico, acústico, lumínico, enfim, um compêndio de estratégias rápidas para você utilizar em seus projetos. Então você tem esse ebook chamado Interiores Sustentáveis na nossa plataforma. Se você já conhece a plataforma, a gente tem uma série de outros ebooks sustentáveis, a gente tem um que fala sobre estratégias com base na certificação LEED, a gente tem um outro que fala sobre edifícios, a gente tem uma listagem de materiais sustentáveis, a gente tem um pôster de um processo completo para projetos sustentáveis, tudo gratuito para você, você só precisa entrar lá e acessar, e agora você tem esse chamado Interiores Sustentáveis para você. Eu vou te mostrar esse ebook, como ele funciona, onde ele está na plataforma, para que você possa baixar, ok? Então eu vou virar a câmera aqui só para você ver. Então esse é o ebook Interiores Sustentáveis, você tem aqui tudo bonitinho para você, você tem aqui algumas informações iniciais, então o índice falando sobre todas as estratégias aqui, eficiência energética, longevidade e durabilidade, conforto, ergonomia, etc. E você tem então todo o ebook bonitinho para você aqui, 50 páginas de um material bem legal, ilustrado, mostrando as estratégias, e que você pode baixar já e utilizar então em seus projetos, ok? Então, só passando mais um pouquinho para você dar uma olhada na extensão do material que a gente fez para você gratuitamente. Então você pode entrar lá e baixar, e para você baixar, eu vou mostrar para você aqui como fazer agora, você pode vir na página inicial da egreen.com.br, entra aqui na página inicial, desce aqui, e aqui você tem a biblioteca de e-books, é só você clicar em um deles, ok? Clicou, coloca o seu e-mail aqui, o seu nome e o seu e-mail, e você vai abrir aqui para você, tudo para você baixar, ok? Então é essa forma que você pode fazer, ok? Então, simplesmente vai lá e baixa o e-book, ok? Eu tenho também um outro anúncio para fazer para vocês, é que em conjunto com esse e-book de interior e sustentáveis, a gente está fazendo o curso de interior e sustentáveis. Então a gente tem todas as estratégias do e-book, de uma forma muito mais intensa, no curso de interior e sustentáveis. E como que é esse curso, tá? A gente está pegando todas as estratégias de interior e sustentáveis, com base interior e sustentáveis, realmente na essência, e a gente está extraindo, então, estratégias de certificações como o LIT, como o EL, a versão 2 do EL, que saiu na semana passada oficialmente, mas a gente tinha o acesso antecipado a isso, então a gente já extraiu tudo e já está fazendo um curso perfeito para vocês. Esse curso, ele já está pronto, ele está na fase de edição final, então você já pode ter acesso a ele, quem está no acesso total da plataforma. Então, se você conhece a e-Green, você sabe que a gente trabalha com cursos individuais, alguns cursos individuais, mas a gente acredita que o acesso total da plataforma é que traz a transformação dos profissionais, porque você pode entrar dentro da e-Green e aprender estratégias de eficiência energética, aprender softwares, quer aprender iluminação, você procura o software certo, a gente tem ali dentro para você utilizar, você tem o Dialux para aprender, você tem o Light Stanza, você tem uma série de softwares para você utilizar ali dentro. Se você quer aprender edifícios mais sustentáveis, edifícios mais eficientes, você também tem nesse acesso total, você entra lá, acessa com tranquilidade, enfim, tem um mar de conhecimento ali no acesso total. Então, como é que funciona o curso de interiores sustentáveis? Ele já está subindo na plataforma, a gente está jogando as aulas para ela já, e quem tem acesso total, simplesmente entra lá e acessa gratuitamente, é um curso que a gente está sempre atualizando a plataforma, nesse um ano de acesso do acesso total, você vai lá e acessa o curso com tranquilidade, já vai aprendendo as estratégias para fazer projetos de interiores mais sustentáveis. A gente sabe que muitos arquitetos trabalham muito em projetos interiores, então é importante você dar esse conhecimento para as pessoas. Então, a gente tenta fazer o nosso melhor nesse sentido, sempre inserindo mais materiais e sempre ampliando esse acesso total cada vez mais. A gente tem muita coisa pela frente ainda, mas esse é um primeiro passo que a gente está dando aqui. Então, é isso, quem tem acesso total pode acessar gratuitamente, beleza. Agora, se você não tem acesso total, você pode, nessa semana, por um preço ultra promocional, adquirir o acesso total e já começar a pegar as primeiras aulas desse curso de interiores sustentáveis, ok? Então, você entra lá, acessa e simplesmente baixa o material, já acessa os conteúdos, já baixa os guias e já começa a trabalhar interiores sustentáveis a partir de já. Então, quem tem acesso total vai ter o acesso antecipado a esse curso. Esse curso de interiores sustentáveis vai ser vendido também individualmente e vai ser vendido por quase o valor do acesso total que a gente está dando aqui no preço promocional. Então, se você adquirir agora o acesso total, você vai ter o curso de interiores sustentáveis com um mar de conhecimento ainda dos outros cursos do acesso total. Então, você tem o curso Lead Green Associate, você tem o curso Lead AP, você tem o curso Método de Concepção Imobiliária, que é o curso talvez mais amplo da nossa plataforma. A gente tem o curso de Grasshooper, do nosso parceiro Vitor Sardenberg. A gente tem o curso de Trilhados Verdes e a gente tem uma série de outros cursos também que englobam todas as fases de construções sustentáveis, enfim, de uma forma bem ampla e bem tranquila. Então, dica que eu dou para você, pegue o acesso total agora nesse valor promocional que você tem, você já adquire o curso de interiores sustentáveis e você vai ter uma série de conhecimentos adicionais que você vai poder aprender, vai poder utilizar em seus projetos, porque é isso que eu acredito que os arquitetos devem fazer, saber que isso é um trabalho contínuo, a construção profissional é um trabalho contínuo, é um trabalho de formiguinha que você vai ampliando e você vai fazendo cada vez mais pelos seus clientes e não é fórmula mágica, não é isso que a gente tem aqui para dar para vocês. Então, minha dica é, adquira o acesso total e você vai descobrir um mar de conhecimento ali por um valor ultra promocional só nessa semana. Então, adquira o acesso total, vai lá, um grande abraço e até mais!